Olá, Cristais! Como estamos? Eu passei o dia inteiro segurando um momento de silêncio pra gravar. Mas esse momento não chegou, então eu vou fazer ele acontecer. O que que acontece? Tá tendo uma obra aqui. Então se eu ouvi um zzzz, é por causa da obra. Mas eu preciso fazer o meu trabalho. Já que o meu aniversário deu no dia da eleição, eu vou ter que comemorar mais cedo. Vou bater ponto hoje mais cedo pra ir embora. E é isso aí, entendeu? Do episódio 2 em diante, eu sempre tenho falado assim, ah, que esses episódios de The Cardassus tá na lenga-lenga. Pois esse eu gostei, graças a Deus, né? Se não, minha filha, eu ia dropar. Eu não tô aguentando mais a encheção de linguiça da Sensal, que é essa narrativa Pikmi, e também da Mama Cris, que é esse negócio dela do quadril. Pelo trailer, eu achei que a Mama Cris ia arrastar pra cima já, mas não, é só a operação no quadril, e a Ueta fazendo esse drama todo, porque tem que arranjar filler pra três episódios. Apesar disso, eu tô feliz com esse episódio, tá? Muito prazer, eu sou Breno Moreiru, se eu sou melhete, tretas, gringas, de tutupão, arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga pra sentir um brilho diferente, tomar conta do seu corpo. Isso quer dizer que seguindo as três, você vira um cristal. E é com o seu brilho que a gente mantém o ecossistema funcionando. Gente, esse episódio, o que dizer? Bom, vamos começar com o casamento de... Vis e Kourtney. Eles estão lá se preparando pra fazer o quê? Um ensaio. Eles estavam em Las Vegas por causa do Grammys. We just got back from the Grammys, disse a Kourtney. E aí, ela tá lá colocando umas perucas muito doidas, que tá tendo, enquanto grava a segunda temporada, tá tendo a premiere da primeira temporada. As bichas são muito rápidas, né? Tá acontecendo uma, faz o evento da outra, e é assim. Ó, gente, ó, eu falo por mim. Se dá uma trabalheira, colocar os vídeos do YouTube assim, o mais rápido possível, Leila, você sabe muito bem que essa trabalheira é nossa. Imagina as Kardashian que tem que fazer esses trem muito chiques, etc e tal. Meus vídeos são chiques também, tá? Inclusive, anunciei a nova era, mas não deu tempo de colocar as coisas do estúdio. Por quê? Porque eu precisava gravar. E as coisas do estúdio é muita trabalheira. Então, esse vídeo tá com um cenário antigo. Mas os próximos... Sem ser o da Olivia Wilde... Aí, bicha, se prepare. Se prepare que a nova era vem com tudo. Cheirinho de nova era. E aí, o Travel... Falou pra eles se casarem. Por quê? Era a primeira vez que eles estavam indo pro Grammy juntos. E ele, ai, baby. Nossa, nossa, primeira vez. Ele não tem cabelo, mas eu tenho certeza que ele fez. Ai, baby. Nossa, primeira vez. Vamos casar. E aí, eles foram comer. A Courtney já tava bebaça. E ela só lembra, assim, que precisava casar com o Elvis fazendo os votos. Mas a bicha tava, assim, má bêbada que um gambá. E aí, até mostrou, assim, um vídeo deles casando. Foi uma doideira. Ela falou que não lembra de nada. Aí, eu fiquei pensando, assim, qual que é a graça de casar se você não lembra? Me explica. E, detalhe, o Elvis tava chamando ela de Chloe, gente. Eu me identifico com esse Elvis porque toda hora que tem a Courtney e a Chloe, eu vou chamar a Courtney de Chloe. Mas quando tem só a Courtney, eu chamo ela de Courtney. Diz a Courtney que quando ela bebe tequila, ela vira outra pessoa. E ela vomitou depois, viu? Nossa. Ah, eu era uma kebab muito doidinha, né? A Chloe falou a mesma coisa lá no episódio anterior. Se referindo a quando ela estava em Miami. Ah, e aí eles tentaram pegar uma licença de casamento que eu não sei o que é esses documentos. Parece que ela tem que tirar uma licença. Aqui tem que tirar a licença? Não sei. Gente, contar um negócio aqui pra vocês. Rapidão. Eu quase casei. Quando eu tava saindo do Brasil, eu cheguei a tirar a certidão. Eu ia casar no civil. Eu precisava estender o visto. Mas indo pra Polônia, gente, não ia adiantar de nada. Acabou que eu não casei. Mas, enfim, só compartilhando aqui. Enfim, eles tentaram pegar esse certificado, essa licença de casamento. O povo não quis deixar. E depois ela falou que era duas da manhã, né? E talvez no dia seguinte daria. Mas eles desistiram. Aí depois corta pra eles fazerem no publi. Aí não vou ficar falando de publi, não. Volto pra mamacris. A bicha tá tendo um erro de roteiro aqui. Porque no outro ela tava caminhando perfeitamente bem. E agora ela vem. Ai, que eu preciso tirar meus pontos. Ai, câmera, sai daqui. Ai, que eu tô com um corte gigante. Deixa de ser safada. Não? Também que mostrou o Corey. Nossa, gente. O Corey é gostoso. Ai. Depois, foca na Kika. Kika está no Kim Office. Eu preciso fazer o tour pelo Kim Office. E aí a mamacris falando de novo. Ai, que eu tô com uma cicatriz enorme. E aí a Kika falou assim, gente. Eu trabalho muito. Antes de falar que a Kika trabalha muito. Elas querem causar em cima do fato de que a Kourtney casou. Não contou pras irmãs. Aquelas caras sabendo juntas pela internet. E a Kika, né. Pra mostrar agora os dotes de advogada dela. Falou assim, vamos olhar a documentação no... Não sei o que ela falou que não. E aí todo mundo, ai, por que a Kourtney não contou? Ai, por que esse cristal sem glúten não falou isso com a gente? Mas no final das contas, gente. É a Kourtney sem glúten, sem cerimônia. Ela vive a vida dela. Mas o que a Sensal, ela realmente é assim. A Sensal tenta ser. Porque sempre quando tentam comparar assim. Ai, tem uma Kardashian que é diferente de todas as outras. Pra mim, a diferente de todas as outras, de um jeito autêntico, é a Kourtney. A Sensal tenta ser. E aí, a Kika, muito trabalhadeira, está toda empolgada. Falando com a Mami. Que vai ter um ensaio das Kions. A Demilus dela. Só de ícones. E aí ela vai chamar as maiores do mercado. Heidi Klum. Eu chego até a tremer aqui, ó. Tyra Banks. Alessandra Ambrosia. Segundo esse sotaque horroroso da Kika, eu vou falar disso mais pra frente. E a Candice Sunpool. Acho que é assim que fala. O nome dela é muito doido. E aí a Kika está assim. Ai, meu Deus. Mas será que a Tyra vai vir? Ai, eu estou muito preocupada. Porque a Tyra trabalha demais, né? Gente, eu já falei que eu trabalho demais. Voltou a Kika Barbie morena. Ai, gente. Eu não sei por que as pessoas falam que ser workaholic é uma coisa ruim. Eu trabalho tanto. Eu nunca paro. Kika D'Archa do Oeste. Ah, não. Ex do Oeste, né? E agora vai cortar pra elas indo pro camarim que elas vão participar do Jimmy Kimmel, né? Que tá aí na divulgação do reality, né? É muito doido. Tipo assim, no final da segunda temporada, elas estão falando da premiere da primeira temporada. Ai, a Sensal tá falando de Vegas. Que ai, foi legal, sim. Mentira, não foi. Reclamou o tempo inteiro. Não, eu e a Leila estávamos conversando no último episódio. E ai, a Sensal tava lá. Ela escolheu fazer um evento pra própria bebida dela. Isso quem falou é a Leila, tá? Só tô passando aqui pra você. E ai, ela tava reclamando do próprio evento. Gente, ela não sabe se vender, né? Ela quer parecer legal 10 anos depois de aparecer num reality. Não conseguiu passar isso. E ainda insiste. Ai, as pessoas não me conhecem. Meu Deus, perdida demais no personagem. O cabelo da Mamacris tá igual a Cleopatrinha. Amei, amei, amei. Kylie nem cheira nesse episódio. Ó, a Kylie tá tão truqueira. Eu acho que o Travis tava fazendo alguma coisa, viu? Ou então era por causa do bebê? Não sei. Ai, se bem que estreou. Não. Ela já tinha ganhado neném. Mas tudo bem, né? Tava com um bebê de um mês. Ok. Vou passar esse pano. Vamos jogar as roupas aqui? A da Sensal, cor de burro fugido. A Kourtney, ok. A Khloe, bonita. Nossa, a Khloe tá tão sereia, sensual. A da Mamacris, não gostei do cabelo. A da Kika, esses cor amarrado no corpo. Nossa senhora. Ai, a Kika vai falar de Pete Davis. Não, deve ser horrível. Se acabar um relacionamento com esse fedido e ter que ficar vendo falar dele. Ai, ela falou que, actually, for Valentine's Day, Pete got me the rug and the whole outfit. Que, tipo assim, o Pete Davis deu pra ela o tapete e toda a roupa que eles usaram no sketch do Aladdin e da Jasmine. Que foi quando eles deram o primeiro beijo. E aí, acabou, gente. É isso. Vai ficar também estendendo pra quê, né? Já estreou o reality. Volta agora, gente. Gente! Tyra Banks. De novo, vou repetir. Eu tô muito empolgado com esse episódio. Eu gosto muito da vida de modelos. A Kika tá muito fanzoca, fanzinha. Eu também não ia me segurar, gente. Só faltou a Adriana Lima e eu acho que ia dar um... Imagina a Kika tirar foto com a Naomi. Putz, caralho, hein? Eu acho que a Kika é xericudo o suficiente. O que não tinha era a agenda. Eu tenho certeza. Mas, gente, de novo, vou falar. A Tyra, a Candice, a Alessandra Ambroja. E a Raide Clum. Deixa eu ver aqui o jeito que a Kika fala, Ambroja. O carro cinza dela, tá? Uma roupa horrorosa. Ó, esse óculos. Me nego. Me nego a comentar. Essa bota reflexiva e detalhe. Ela tá com essa botona e um shortinho da Esquion. Nó que feiura. Aí a Kika quer contar uma história. Ai, gente. Quando eu fui comparecer ao meu primeiro desfile da VES, vocês estavam lá na Victoria's Secret. Vocês estavam lá num cantinho. Eu nem sei como eu entrei. E aí eu só fiquei vendo vocês assim, da área VIP. E hoje em dia vocês estão aqui na minha frente. Aí chega a Norte do Oeste, né? Baby, estou contando uma história. Isso devia ser o quê? 2000 a 2009. A Kika 2008 era uma Kika bem diferente da Kika de hoje em dia, né? Até o semblante da Kika tá diferente, gente. Ela tá toda sorridente, animadinha. Ver o quão longe elas chegaram, sendo mãe, empreendedoras. Ai, isso pra mim é muito inspirador. Ai, muito bonito. Eu amo a Kika humilde. You have no idea how iconic this is, North. E aí é que vem o nome do episódio, tá? Não falei, mas o episódio chama. Você não tem ideia de como isso é icônico. Aí a Kika tá assim. Lembra quando a mamãe usou as asas? Então, foi por causa delas. Foi por causa da delas. As asas eram da quem disse? E agora eu tenho essas meninas para ensaio da minha marca. Xerecuda. O ranking de Xerecuda vem aí, viu, gente? E aí entrou a minha diva, a minha musa, Raid. Eu sou muito fã da Raid por causa do Project Runway, por causa do talento, por causa da simpatia. Ó, gente, por causa do sotaque of a Widdleston. Ai, eu amo a Raid, gente. Ela nunca vai pecar pra mim. Nossa, eu vejo a Raid, sei lá, como... tudo. Junto a Raid e a Tyra. Nossa, a Tyra, a American Next Top Model. Ah, o programa da Tyra. A Tyra é louca, gente. Eu amo a Tyra. Nossa, e as bichas bonitas demais. Elas não envelhecem. Ai, dormida... Ai, eu... Gente, eu assisti esse episódio assim, essa parte assim, ó. E aí eu já tava pensando, não, quando eu comentava, eu falava 10 mil vezes que a Tyra... A Raid... Nossa, sério, era tudo que eu precisava nesse momento. Que, cara... Você chegou lá, você é a Xerecuda, você não precisa ficar insegura. E a Tyra fazendo gracinha com o banheiro, que ela falou assim, o quê? Eu vou encostar minha bunda onde a Kika encosta o rabão dela? Aí a Raid fica assim, Kika, você não vai tirar fotos com a gente? Gente, isso tudo era armado, mas a Raid já era o show business, né? Então ela sabe atuar. Gente, eu amo a Raid, eu já falei isso. E a Tyra? Aí a Kika tá assim, e eu preparei uma surpresa. Depois aí tem um Benettes. Benettes é um doce. Um doce americano, né? Farinha em massa, frita. É isso. E aí a Kika tá insegura, porque quando elas chamaram ela pra tirar foto junto, a Kika tá assim, eu não sou com essas modelos. Elas têm corpão, eu sou baixuta. Kika, f***, você é a f*** que cadarxa. Mulher, para de querer parecer tímida. Eu entendo o fato da Kika, tipo assim, pra fazer as coisas dela, vender, tirar as fotos, beleza, ela encarna modelo lá, né? Mas perto de modelo de verdade, elas vão ficar assim, ela deve pensar, né? Ah, elas agora vão me julgar, porque elas são profissionais e eu não. De novo, Kika, você é a f*** que cadarxa. Gente, como que pode? As cadarxa bonita, passa por um monte de plástica, cria padrão de beleza e no final é tudo insegura. Pô, gente, o mundo tá perdido. Não, se o da Kika ficar com o Pit Dave, você vê que ela é realmente muito insegura. E aí aparece o carro cinza lá da Kika no fundo, beijo seco, ó. Toda vez que eu vou falar de cinza, da Kika, ó, beijo seco. E aí a Hyde e a Tyra. Nossa, eu tô muito igual a Kika, fangirling. Ai, viu o que a gente conseguiu fazer? A gente vai fazer a Kika, tirar as roupas dela pra tirar foto com a gente. Todas trabalhadas, né, nas piadinhas de segundas intenções. As Kingas podem. Nossa, gente, sério. Eu vou emoldurar isso aqui, ó. Hyde e Tyra. Cabeceinha colada. Ah, e elas falaram que elas vão fazer o sanduíche. Tyde e Hyra. Ai, gente. É isso, é por isso que eu gostei desse episódio. Porque a Tyra e a Hyde apareceram. E a Kika, graças a Deus que eu fiz um laser na xereca. Que eu vou usar uma tanga desse tamaninho. Já que é pra cá usar. Beleza, me convenceram. E aí começam as fotos. A Alessandra Ambroja com a Hyde. A Candice com a Tyra. Nossa, e assim, é nude mesmo. Que se olha de longe, parece que elas estão peladas. E a Hyde, tipo assim, tudo que ela faz, ela faz com aquele sorrisinho de danada. A Candice, ela é muito cara de peixe, né? Ela parece a peixa do Espanta Tubarão. Tipo assim, ela nem falou nada, não. Ela só é bonita. Só dá o carão, assim, dela. Achei meio estrela, porque ela é tão modelo que ela não fala. Não sei. Até a Alessandra foi simpática. Gente, que isso não é bonita. Esse foi o episódio mais bonita. A Kika dá sim. As modelos e eu. E a Kika belecíssima, cara. Ô, gente, eu estou orgulhoso daqui. Ela tirando foto com a Hyde. Eu amo a Hyde. Eu já falei que eu amo a Hyde? Eu amo a Hyde. E assim, o nude da Kika é nude mesmo, viu? Eu estou passada. A Kika olhando assim, ó. A Hyde 3,6. A Tyra 3,22. E a Kika, ela assim, meu Deus, minhas musas. E a Kika lá no meio, assim, ó, desse tamanho. Ai, Kika. Aquele DJ. Ai, bilhatura de Kika. Não, gente. Esse ensaio foi icônico. Ai, a Kika. Estou muito orgulhoso, gente, da Kika. A Kika merece. Olha, esse que vai fazer a pose clássica da Kika. Todo mundo, hein? Vamos lá. Você aí. Faz a pose clássica da Kika. Gente, vou tirar uma foto assim do aniversário. Pose clássica da Kika. E a Norte, né? Sempre querendo dar um shade na mãe. Mãe, que que você tá usando salto? A Norte já é maior que a Kika que tá lá jogando shade na mãe. Só porque a mãe tá no meio lá das varetona. Nossa, tá muito propaganda de salão de beleza também. Que mulher bonita. Meu Deus. Olha essa rodinha de amigas. E no final, a Kika chamou um food truck. Exclusivo pra elas comerem besteira. Eu achei tudo. Elas saíram de roupão na rua. Ai, gente, elas podem. Ai, depois, vai ter a premiere de The Kardashians. Coitada da coita, né? Porque ela tava lá de boa. Ai, chega o Chuva. Igual o Chuck. O jeito que ele fala. Chegando assim. Ai, Big Daddy's back to town. Gente, eu super entendo agora. Por que que o Chuva ganhou o boneco do Chuck de Natal. Que ele é tão doido quanto o Chuck. Eu tenho medo do Chuva. Eu já disse isso. Depois aparece a Mama Cris e a Khloe. Melhores vizinhas. A Mama Cris falou que comprou um carro blindado. Mas eu queria tirar toda a atenção da Mama Cris e jogar na Khloe. Como a Khloe tá boneca Barbie Malibu sereia. Nossa, a Khloe tá bonita demais. E alta astral, entendeu? Tudo bem que vai ter merda daqui a pouco. Porque fala do Tristan, né? Na premiere. Mas, enfim. Ai, gente. Detalhe. Olha o look da Mama Cris. Um hobby de onça. Um sapatinho de onça. Depois vai pra casa da Kika. E o povo perguntar. Ai, quem que vai ser o seu acompanhante? Ai, a Kika. Quem você acha? O fedido. Mas eu não quero que ele apareça. Eu estou fazendo o meu trabalho. Eu quero andar com as minhas irmãs. Você safada aqui. Que o seu contrato de namoro com o piti deles estava quase acabando. E você falou assim, o quê? Eu vou eternizar o piti deles no tapete vermelho da minha premiere do meu reality? Jamais! Esse fedido vai deixar até as fotos com cheiro ruim. Tá certa. Ainda bem que não eternizou. O Chuva deve estar naquela fase de criança. Que a criança quer ser esquisita. Ele se inspirou no Chucky. Eu acho que o espírito do Chuck baixou nele já. Aí chegou o Travis. Eu não gostei desse colar da Kourtney. Mas eu gostei da roupa. A Kylie. Gente, a Kylie tá muito truqueira. Ela tava arrumando em casa. Mas assim, botou um story. Isso tá com cara de montação. De tipo assim, a Kylie não foi. A sensual já não ia. Porque ficou doente. Pegou da Kourtney. Ah lá, foi pra Kourtney e falei Khloe. A Kylie teve a pachorra de jogar story no reality. Eu acho que ela não ia na premiere. Porque a sensual ficou doente, né? Pegou da Kourtney e falou assim, ai, e agora, hein? Já que a sensual não vai. É assim, é muito difícil ter a sensual e a Kylie junta no reality. Se tem uma, pode ter certeza que não vai ter a outra. Até na viagem da sensual, a Kylie fez questão de dar o bolo. E a bicha tá bonita nessas cenas de confessionário, né? Mas a Kylie que tava assim, fora das ondas de conforto dela. Porque tinha acabado de ter um neném. Mas tava se sentindo bem no dia. Mentira. Implantou essa cena aí. Não aparece em nenhum momento a Kylie no tapete vermelho. Nem no evento. Nem de quer quer. Só aparece ela tirando foto no letreiro. Isso pra mim foi implantado. Nada tira essa ideia da minha cabeça. Depois chegou a Ellen Gansaroli e a Lívia Andrade. Versão Kardashian. Não sei o nome delas. Depois vou até procurar. A Kourtney tava igual bruxa de Salem. O cristal sem glúten de Salem. A Kylie. Gente, eu tenho certeza que a Kylie foi mais cedo. Ou mais tarde. Deixa eu ver se tava claro ou escuro. Foi mais tarde. Que tem uma cara de luz artificial. Ou é filtro. Não sei. Mas foi só pra dar o truque. Ou então ela não ficou, né? Só foi. Fez essa ceninha aí. Só pra encher linguiça pro reality mesmo. A Khloe estava belíssima. Com esse oclinho. Esse vestido. Combinando com a True. Eu amo essa roupa da Kika. Acho chique sim. Apesar de ser cinza. Eu amo. A Mama Kris. Próximo. Não posso respeitar a Mami. Até a Alabama foi, gente. A Alabama devia estar se sentindo. A Khloe falou. Ai, que eu tô muito nervosa. Ai, Khloe. Vai viver um momento, mulher. Você tá belíssima. Gostosa. Bem maquiada. Um cabelo maravilhoso. Nunca esteve tão bonita. Para de falar de ansiedade. Vai viver um momento. Ai, a Mama Kris, né? Tem que fazer um merchan, gente. Tô muito empolgada. Tô aqui na Hulu. Tô entrando aqui na Disney. E todas as irmãs estavam muito empolgadas, né? Porque se for pensar, acho que elas nunca tiveram uma premiere do Keeping Up. Era sempre elas se juntando para assistir na casa da Mama Kris. E aí foi uma coisa meio cinema, né? Acho que elas sentiram tipo, nossa, agora o nosso porte mudou. Princesas da Disney, Vingadoras do Ácido Hialurônico. E aí, na parte que o Twista apareceu lá. Eu já falei disso em algum vídeo aqui. Mas a Khloe gritou. Laya! A Khloe já tava muito bem recuperada nessa hora. Eu gostei. E é isso aí. Aí a Kourtney vem militar, né? Sobre a lambeção. Ai, que o povo fica falando. Não quero ouvir, Kourtney. Tá? Não quero ouvir. Vou passar. Apareceu a MJ. Eu gostei. A MJ é muito nossa vozinha, né? Ah, Mama Kris, por favor. Chega de falar de cirurgia. E você vê, ó. Que na hora que vai mostrando o evento assim. Você vê que é um negócio muito grande. Não foi nessa hora que eu tirei a conclusão que a Kylie não apareceu. Eu acho que ela só deu uma passadinha. Nem quis assistir, não. E aí já mostrou o que vai ter no próximo. Acabou o episódio. Aí vai mostrar. Aqui que é no Mentigala. A Kylie no Mentigala. O casamento de Kravitz. Na verdade, estão indo experimentar a roupa, né? Lá em Milão. E o processo da Black China. Vai pro sétimo episódio? Eu acho que já tá na hora de entrar no assunto da Black China, né, Kardashian? Pois bem. Eu quero saber o que você achou desse episódio. Se você achou que ele foi icônico. Pela presença da Tyra, da Hyde, da Alessandra Ambroja e também da Candice. E a Kika toda bobinha. Ai, gente, amei esse episódio. De verdade. Parei de reclamar, viu? Ó, sinceramente. Nota! Eu acho que foi de cinco pra oito. Foi um episódio leve, divertido. E é isso. Muito obrigado pela sua companhia. E te espero no próximo vídeo, neném. Conta aí a nota que você dá pra esse episódio. Quantos cristais esse episódio merece? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.